Bom dia, patrão! Bom dia, Genovesia! Aliás, um lindo dia! Sim, está um lindo dia! E eu trouxe os seus ovos benedictos! Que bom! Genovesia, você alegra meus dias! Imagina! O que é isso? Alguém deve ter esquecido! Mas é um coração! E está batendo! Tá bom, eu vou averiguar! Mas esses ovos estão uma delícia! Ai, meu Deus! Patrão, você está ficando amarelo! Eu nunca estive melhor! Aliás, vou querer mais dois ovos! Eu acho que eu não estou bem! Oh, meu Deus! Será que isso mancha? Patrão, eu vou chamar uma ambulância! Não, deixa que eu chamo! Meu celular é touch! Alô? É do SAMU? SAMU 192, bom dia! Olha, é uma emergência! Por favor, venham rápido! A minha empregada está passando mal! É, não sei! Vem logo, tá? Hoje acordei inspirado! Jarba, Jarbas! O senhor, eu queria uma ideia! Prepara as malas! Vamos esquiar nos Alpes! Sim, senhor! Aproveitar que a Genovese está de férias! Jumos! O senhor, eu vou chamar! Amém.